Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base no Astroneer. Nesse episódio aqui a gente tem um objetivo, a gente tem que ir atrás de mais bytes, estamos com poucos bytes e nós já temos saída do planeta, só que estamos de combustível, deixa eu começar aqui, liberando aqui para a gente fazer mais uma amônia, fazer mais um motor, que o motor é só para ir de volta. Vou fazer aqui uma amônia, ok, vou ligar aqui os geradores, feito, vamos pegar um alumínio, também o que eu quero fazer? Eu quero pesquisar, para melhorar a nossa capacidade de exploração, quero pesquisar a primeira broca aqui, o primeiro mod de broca, precisa de uma cerâmica para fazer, a gente já tem, só pegar aqui e fazer. Vamos fazer já aqui direto na mochila, aí, primeiro mod de broca, a gente finalizar a nossa arma, posso tirar e colocar de novo, tá? Vamos pegar aqui o mod de broca aqui o mod, terminou, vamos fazer o nosso motorzinho, pegar esses dois que estão vazios e deixar esses dois cheios aqui, ótimo, já estou com a broca, vamos fazer o motor. Tá, por enquanto a gente ainda não vai mexer com o nosso laboratório, que a gente fez no episódio passado, a gente precisa de mais pesquisa, a gente está carente de pesquisa. Vou colocar aqui os dois, aqui nas pontas, perfeito, peguei um alumínio a mais, ótimo. Vou fazer uma pequena viagem exploratória, aí, perfeito, vou fazer uma pequena viagem exploratória, deixa eu primeiro liberar esse alumínio aqui, que eu estou processando a leterita ali, fui buscar um pouco de leterita, vamos fazer alguns cordões, Ótimo, aqui, vou fazer alguns cordões. Terminou tudo? Terminou. Vou levar um geradorzinho, né, como sempre, a gente vai atrás de ciência. Feito, e mais, né, não tem noção da, quanto a gente vai explorar, quanto mais cordões, melhor. Leva um geradorzinho, e um orgânico, só pra garantir. Vou trocar o gerador, por ele aqui, e aí fica mais fácil o acesso. O orgânico, na verdade, eu não preciso nem levar, né, vou conseguir lá no planeta, mas a gente leva só por garantia. A nave está pronta, estou equipado, vou mudar, fazer uma viagem atrás de ciência agora. Bom, pra onde é que a gente vai? A gente vai pra novos, a lua de Vessânia. Vamos dar uma volta lá. Pousar... Pousar aqui mesmo. Pousando, a gente já vai direto pra, pro subterrâneo. Vamos atrás de ciência, direto pro subterrâneo. Caramba, de novo dentro de uma cratera. Olha o que aconteceu. Pousou num lugar inválido. Trocar de lugar. Pousar lá do outro lado, lá. Tá tentando pousar, né, tá difícil. Agora dá pra sair, aí, beleza. Agora sim. Dá uma olhada em volta aqui, tem uma coisa interessante. Caramba, saiu na porta de uma caverna. Beleza, vamos entrar. Iniciar nosso processo de... Exploração. Estamos atrás de bytes. Não estamos atrás de recursos. Vou fazer uma... Pessidinha aqui. Um pouco de material. Um pouco de material. Já havia alguns bytes ali, já. Vou fazer o caminho de descida. Vamos ver quanto temos aqui. Perfeito. 278. Parece que tem um pouco de... E aí, que sorte ainda. Caiu perto de hematita ainda. Muito bom. Então vamos voltar com algum... Algum minério ainda. Ótimo. E... Que assim nós estamos atrás de bytes, tá. Então vamos... Explorar primeiro. Muito rápido. A gente vai conseguir pegar muita ciência aqui. Aí depois a gente volta pegando recursos. Gastar os... Olha o tanto de hematita aqui, ó. Porque a gente não veio atrás, né. Tá deixando no caminho aqui. Que a gente pega. Vamos lá. Mais bytes. Tá. Vamos tentar também levar algumas sementes. Cuidado pra não cair. Nossa. Deu ruim. Ainda bem que morremos num lugar... Não muito ruim, né. Caramba. A planta me matou. Das pequenininhas. Nenhuma só, hein. Vou voltar lá e pegar as coisas de volta, tá. No astro, ele não tem prejuízo não em morrer. A não ser que você morra num lugar onde você não consiga voltar, tá. Aí realmente... Você tá lascado. Mas fora isso... Tem nenhuma penalidade em não morrer. Só voltar e pegar a mochila. Tomei uma matita no caminho. A matita é ferro, tá. Passa ela pelo fundível. Vamos lá. Vamos pegar nossas coisas. Opa. Falhou. Ih, não tá ligando. Se não tiver ligando, você tira um e põe outro. Inverte as posições que uma hora ficam os três ligados. Aí, os três ligados. Só invertendo posições que uma hora dá certo. Beleza. Vamos continuar explorando. Perdemos nada. Ó, tem um minério ali, ó. Dá pra gente retornar com ele também pra fazer a pesquisa. A gente tá atrás desses pontinhos aqui, ó. Isso aqui dá muita ciência. Ó, já estamos com 2.485 bytes. Vamos continuar. Tá, vamos ir até... Enquanto a gente tiver... É... Cordões. Vamos explorar. Mais a matita. Bora. Nós temos aqui, temos composto. Tá, é. Andando sem rumo mesmo, tá? Ó lá. Indo atrás disso aqui, ó. Se você quiser, você pode levar também pra... Pra pesquisar direto na... Na... Estação de pesquisa, tá? Mas não vale a pena, né? Melhor fazer isso aqui mesmo. Tá, deixa a estação de pesquisa pra item grande mesmo. Ó, mais um mineral. E aí, ó. Felizmente, a nossa nave só consegue levar um de volta. E... Mas aí a gente tem que deixar o oxigenador. Bora. Perfeito. Vai pegar muitos bytes aqui. Só assim, só. Tem que se preocupar com... Ih, errei. Aí. Eterita aqui, não tô precisando. Caramba. Ó, tem mais aqui. Tem muito, muitos bytes. E eles são renováveis, tá? Você sair do planeta e depois voltar de novo, eles estão aqui outra vez. Não necessariamente no mesmo lugar, tá? Mas... Eles retornam. Acabou meus... Meus cordões. Deu que pegar 5.476. Eu tinha... Tinha um pouco mais de mil, né? Tá bom. Por enquanto, tá bom. Na volta, vamos levar o mineral. E a gente deixa o oxigenador. Tá, e vamos pegar o máximo de hematita que a gente conseguir. Pra já ter ferro na base. Na volta aqui, a gente volta pegando hematita. E vai deixando o resto das coisas. Ó, passei por bytes aqui, ó. Nem vi. Deixa eu ver. Aqui não. Não. Beleza. Ó, passei por bytes aqui também, ó. Florar com calma. E vai esse mineral aqui. Se valer a pena, tá na pesquisa lá. A gente volta e... Pega os dois. O outro também não tá tão longe. A gente deixa os dois próximos da nave. E aí a nave sempre consegue pousar no mesmo lugar de volta. Colocar isso aqui aqui e pegar a hematita. Cuidado, tá? Quando for fazer isso aqui, ó. Vou ligar aqui o gerador. Vou carregar aqui a bateria. Muito cuidado fazer isso aqui. Porque se você quebrar embaixo do cordão aqui, você... Olha lá. Vai desconectar o cordão, ó. Aí caiu no lugar onde não desconectou. Então tá bom. Vamos ver se tem mais hematita aqui. Acho que não. Não. Vou fazer um caminho aqui de volta. Aí. Bora. Mineral aqui. Vamos dar uma olhada em quanto ele vai dar de pesquisa pra gente. Tem uma olhada em quanto ele vai dar de pesquisa pra gente. Tem um outro ali também pra pegar depois. Tem mais hematita antes de sair. Bora, bora. A hematita aqui. Tem bastante. Tem bastante. Ligar o gerador. Vamos desfazer aqui das coisas que a gente consegue recuperar fácil. Desfazer o gerador, essas coisas. Composto, eco-orgânico. O resto a gente leva tudo de hematita. 2, 4, 6, 8, 10 hematita levando de volta. E mais o... A pesquisa aqui. E ainda mais a quantidade de bytes que a gente pegou. 6.200 e pouco. Eu consegui... Aí. Minha subida é aqui, né? Eu dei a volta por trás e... A quantidade de bytes. A gente consegue dar uma melhorada no nosso potencial de... Exploração. E ainda volta com o ferro. O bom do ferro é que a gente pode já fazer... É... As plataformas grandes, tá? De armazenamento. Ela é ótima. Só que custa ferro, né? Vamos tirar isso aqui, o oxigenador. Vamos levar de volta isso. E vamos voltar pro planeta. Tá, é só a gente pousar aqui de novo, tá? Que o oxigenador a gente não perde, não. E caramba, nosso motor quebrou. Ai, caramba, não acredito nisso. A gente tá preso aqui. Deixa eu voltar de novo pra lá. A gente tá preso em novas. Estamos presos. O jogo bugou na hora de descer lá e gastou... Um... Um lançamento meu. Ai, caramba. Agora a gente vai ter que... Fazer nossa... Nossa volta. Vamos ter que fazer um propulsor. Preciso de amônia e alumínio. Eu encontrei leterita aqui dentro. Só que eu preciso fazer uma impressora pequena. Filtro, recipiente, luz de trabalho, gerador. Mod de broca, impressora pequena. Eu tenho como sair daqui, tá? Só preciso fazer uma impressora pequena. E com ela, eu pego... Eu preciso fazer uma impressora média pra fazer o alumínio. Dá um pouco de trabalho, mas dá pra sair, tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo do próximo episódio. Acabamos de ficar preso porque o jogo bugou na hora de pousar a primeira vez. E eu pensei que eu não tinha perdido. Mas eu perdi, eu pousei e saiu sozinho. Tipo, ele levantou voo de novo sozinho. Então, nós temos um objetivo pro próximo episódio que é fugir de novos, tá? Eu vou aproveitar ainda o finalzinho desse episódio, que ainda tem tempo. E vou ir atrás lá de composto e pegar meus itens de volta, né? Ai, caramba! Viu, é só o que faltava. Lá de cá. Beleza. Eu passei parte de composto aqui, não foi? Logo na entrada? Deixa eu ver. Vamos pegar o gerador de volta, os dois recipientes. Pegar esse orgânico também. Vamos lá. Eu preciso de composto. Procurar aqui, pra fazer a impressora. Preciso fazer várias coisas agora pra sair daqui. Ó, tem leterita ali, que é alumínio, que a gente vai precisar. Preciso fazer o fundível também. Caramba, eu tinha visto composto aqui, cadê? Aqui. Ótimo. Já fazia a impressora pequena. Beleza, temos a impressora pequena. Com a impressora pequena, agora a gente vai precisar de resina. Pra fazer plataformas. Tá? É até bom ter acontecido isso, pra vocês verem o que dá pra fazer quando você fica preso num planeta. Passei por resina, então vamos lá. E... Aqui. Vou dar uma limpada nessas plantas aqui. Vai ficar meio perigoso. Tá bem perigoso. Já era... Um anúncio já de tragédia, né? Eu já morri chegando aqui, já. Aqui não é quase nada. Não veio nenhuma semente. Tá bem perigoso. Beleza, vamos pegar agora algumas resinas. Tem eleterita ali. Deixa eu ver, eu vou trocar esse orgânico aqui. Mais dois compostos por mais resina. É, composto e resina são materiais básicos, tá? Sempre vai ter em todos os planetas. Ok, vamos voltar. Meu composto tá aqui na descida. Eu fui até lá buscar. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Põe a impressora no chão. Põe isso aqui no chão. Ligar um no outro. Nós vamos imprimir primeiro. Primeiro, nós vamos imprimir a plataforma média. Vamos ver se tem orgânico aqui perto. Sempre tem. Liga. Na verdade, não era essa plataforma, né? É, essa plataforma mesmo. Que agora a gente vai imprimir a impressora média. Ligar aqui. A impressora média, obrigatoriamente, ela precisa de uma plataforma. A impressora pequena não precisa. Ela funciona fora de plataforma. Tô dando pra ver, né? Liga. Ok, temos uma impressora média agora. Agora, precisa do fundível. Ó, o fundível. Precisa de quatro, duas resinas e um composto. Tá, e não esquece que pra pôr o fundível a gente precisa de uma plataforma. Então a gente vai ter que imprimir ainda aqui mais uma plataforma. Então vamos atrás de composto agora. Mentira, não vamos agora não. A gente vai no próximo episódio que agora nós estamos presos em novos, tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Estamos presos. Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.